Você está pronto para receber a notícia econômica mais aterradora que alguém pode te dar? Você está pronto para olhar para o abismo do futuro e ver para onde o Brasil vai? Porque o preço da gasolina pode chegar, em médio a longo prazo, a R$ 7,00. É isso mesmo que eu disse. Os especialistas já cogitam que depois de toda essa maravilha que vai acontecer, porque o mito vai decidir, interferir e congelar os preços, o preço da gasolina vai a médio e longo prazo para R$ 7,00. Não esqueçam também os canalhas dos governadores que cobram um ICMS abusivo sobre o preço do combustível, como, por exemplo, o Sr. Dória. Mas esta nova do mito vai para colocar a cereja em cima do bolo. vai para coroar o nosso caminho para a perdição. Quando a Dilma decidiu congelar os preços em 2015, eu fiz um vídeo falando que o preço ia chegar depois que esse negócio aparecer, depois que acabasse essa ilusão, essa falsa ilusão, o preço ia chegar a R$ 5,00. E os caras vieram aqui no canal falando você é idiota, você não entende de porra nenhuma, você não está sabendo de nada, isso é um exagero, como assim R$ 5,00? Quanto é que você está pagando na bomba hoje? Quanto é que está o preço de gasolina para você hoje? Não existe almoço grátis. Uma hora a conta vai chegar. E se você acha que a situação está periclitante agora, você não parou para conjecturar o que vai acontecer no futuro. E é isso que eu vou falar para vocês no vídeo de hoje, certo? Agora, quem vai Dilma, quem vai congelar os preços, aquele que vai renegar aquilo que prometeu durante a campanha, será o meu presidente. Voltando a interferir na Petrobras, ele que jurou durante a campanha que jamais faria isso. E a gente sabe qual é o fruto que o povo brasileiro vai colher. Deixa bem claro, o nosso compromisso é cada vez mais tirar o Estado de cima do povo trabalhador. Temos esse compromisso. Tem como respeitar contratos e jamais intervir, seja qual forma for, contra outras instituições, como no caso aqui a nossa Petrobras. Antes de continuar a explicação a respeito desse vídeo, eu peço para que você verifique a inscrição no QNEL, o gostinha e o chininho. Isso é muito importante. E você que não ficou cego pela idolatria, enquanto todos estavam lá idolatrando e permaneceu firme aqui comigo para ouvir essas verdades, eu agradeço muito a você. Agradeço muito a você por estar aqui. Então, verifique a inscrição no canal, o gostinha, o chininho. Agora, vamos voltar ao tema. Vamos lá. Vocês viram que ontem, o mito tirou o Castelo Branco da presidência da Petrobras. E a situação é tão grave, é tão crítica, que toda a diretoria decidiu sair junto com ele. É o que já se vincula por aí. Ele provavelmente vai fazer a dilmação dos preços da gasolina, ou seja, vai agir como a dilma. Os frutos amargos dessa decisão, todos nós vamos escolher em um futuro muito breve. Ele, na sua campanha eleitoral, esse era um dos motes da campanha, ele disse que jamais iria interferir na precificação da Petrobras. Assim como essa lista que eu estou mostrando para você agora, e você precisa ser muito cego e burro para não enxergar, Jair Bolsonaro quebrou todas as suas promessas de campanha inúmeras vezes. Todas as suas promessas de campanha. Essa do preço da gasolina vai ser mais uma. Como todo populista barato e canalha, o mito sabe que quando ele começa a perder popularidade, e quando os preços daqueles insumos básicos da população começam a aumentar, isso é uma bomba atômica política. Começa a encarecer o custo de vida do brasileiro. Então, ele que prometeu que jamais faria isso, já que é uma política esquerdista de intervenção dos mercados, vai agora interferir na Petrobras, como já interferiu ontem, e vai fazer como a Dilma congelando os seus preços. E não existe almoço grátis. A conta vai chegar, e vai chegar muito cara, e dessa vez não se sabe se vai se recuperar. Desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe que quando você interfere artificialmente numa economia para dar a intenção de preço baixo, dá a catástrofe. Veja, com o Fidel Castro foi assim, com o Maduro foi assim, com o Hugo Chaves foi assim, com o Mao Tse Tung foi assim, depois nós tivemos a Dilma, e agora quem vai Dilma é o mito. Ele sabe exatamente disso, mas ele vai fazer mesmo assim, para se segurar até a reeleição. Aí vocês anotem aquilo que eu estou dizendo. Bom, vamos à raiz desse problema. O petróleo que o Brasil produz, não serve para fazer combustível. Serve para outros fins. Portanto, nós temos que importar um petróleo que é necessário para fazer o nosso combustível. E é daí que vem o problema. Para piorar, se nós temos que importar o petróleo, a nossa moeda é a moeda que mais se desvalorizou no mundo. Uma das seis moedas que mais se desvalorizou no mundo. Isso é um fato. O real foi para a sexta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar em 2020. Numa lista de 121 países. Com a desvalorização anual de 22,4%, a moeda brasileira fica atrás da de Angola, da de Argentina e da Zâmbia. A nossa moeda desvalorizou mais do que a moeda da Angola, da Zâmbia e da Argentina. Para você ter uma ideia do nosso buraco. Então, o nosso petróleo a gente tem que importar. A gente paga em dólar. Você está vendo o preço na bomba de combustível. Agora, por que o nosso real perdeu tanto valor? São alguns fatores que eu vou explicar para você. Primeiro, teve a crise do coronavírus, que fez com que toda a economia mundial se retraísse. Mas, se o coronavírus aconteceu no mundo inteiro, por que o real foi o mais atingido por isso? Por que o real perdeu tanto valor, mais do que a Zâmbia, mais do que a Angola, mais do que a Argentina? Por alguns fatores. Primeiro, a instabilidade política. É crise atrás de crise. Vai lá, sai Sérgio Moro, sai ministro da saúde, sai não sei o que lá, vai para frente de um quartel falando Fega de velha política, acabou, porra! E aí depois está negociando com o Centrão de novo. A instabilidade política no Brasil é um absurdo. Não tem um investidor sério que não observe isso que está acontecendo no país antes de investir os seus bilhões aqui. Você tem uma instabilidade jurídica infindável. Lula está solto na rua. A Lava Jato foi destruída junto com... ali pelas mãos de Augusto Aras, pelas mãos de Cássio Nunes, que o mito colocou no STF, e, é claro, a própria esquerda. Os bandidos que nos assaltaram, porque a economia brasileira vive de um jogo de cartas marcadas, onde os amigos do rei é que conseguem os melhores contratos, todos esses voltaram ao poder na figura do Centrão, como seu Arthur Lira ali, presidente da Câmara, como... tudo isso que você está vendo acontecer. Então, a instabilidade política, a instabilidade jurídica é infindável e você tem o mito que sentou em cima das reformas que eram necessárias para o nosso país prosperar. Ele não mandou reforma nenhuma. Não tem reforma tributária, não tem reforma política, não tem nada. Por quê? Como eu avisei, logo depois que ele conseguiu passar a reforma da Previdência, ele sabia que isso teria um custo político para ele grande, que ele não queria correr. Ele falou assim, não precisa ter pressa para isso, pesquisem aí as notícias. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo. Então, ele segurou o máximo que pôde a reforma política e a reforma tributária. E na reforma tributária do mito, para piorar as coisas, ele não mexe nas castas superiores e privilegiadas do funcionalismo público. Então, quando você soma esses fatores, você vê que os investidores não têm a menor vontade, meu irmão, de colocar o seu dinheiro aqui no Brasil. Portanto, o congelamento do preço da gasolina pelo mito não vai adiantar em nada, porque a nossa moeda vai continuar se desvalorizando cada vez mais por causa da instabilidade política, da instabilidade jurídica infindável e as reformas que não são profundas o suficiente para mudar alguma coisa no Brasil. Aí tem o terceiro fator. A fuga de capital estrangeiro no país, que começou em 2020, foi gigantesca, porque eles abaixaram a taxa de juros de uma maneira artificial e muito rápida, então fez com que os investimentos em renda fixa não fossem atraentes para o capital estrangeiro e eles começaram a demandar do Brasil. Agora, no começo de 2021, esse capital começou a retornar. E o que o mito faz justamente quando o pessoal fala assim, não, eu acho que alguma coisa dá para investir nesse país. O que ele faz? Ele mexe na Petrobras. Isso vai gerar um impacto na Bolsa imediato, ou seja, vai fragilizar ainda mais a nossa economia, então o dólar provavelmente vai subir. Você espere só aumentar, abrirem os mercados, para você ver a desgraça que isso vai ser. Como no caso da Dilma, a ação da Petrobras, para os acionistas da Petrobras, a ação da Petrobras vai valer menos que um saco de pão, que é o que aconteceu no governo Dilma, o país não vai resistir a mais uma demolição da Petrobras e aí nós vamos estar à beira de um precipício. Quando esse preço represado soltar, eu estou até sendo conservador, o preço de R$ 7,00 por litro de gasolina, estou sendo conservador nesse número, estou sendo muito otimista, inclusive. Então, sem ter estabilidade política, jurídica e tributária, não tem jeito. Pode tentar congelar o que for, o país vai para o saco. Se ele segurar o preço da gasolina até a reeleição, para segurar uma possível greve de caminhoneiros e tudo mais, não tem mais país, não tem mais Brasil. Não existe almoço grátis. O dólar vai aumentar, porque ninguém vai acreditar mais nessa república da banânia. Consequentemente, o déficit da Petrobras vai aumentar, porque no final quem vai pagar a conta são os acionistas da empresa, que vão vender o seu papel, por menos que um saco de pão. Vai gerar um efeito dominó na economia brasileira que vocês não têm noção. Aí, esses animais que são idólatras do mito, eles vão perceber que o prato do preço de comida vai ser tão alto quanto o preço que eles pagaram pela idolatria deles. É isso que vai acontecer. Nós estamos à beira do precipício. Eu precisava colocar isso para fora, eu precisava falar a respeito disso. Eu já falei demais, não quero um vídeo muito longo, mas dá para ficar falando aqui até amanhã a respeito dessas coisas que vão acontecer. Por favor, você que está comigo todo esse tempo, verifique a sua inscrição no canal, verifique a sua qualificação no vídeo, o seu gostinha, verifique o seu chininho. Isso é muito importante. Nós vamos lutar para que para que isso mude de alguma maneira. É isso aí. Tchau, 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 tchau Obrigado.